Já é tarde Não durma sem falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir, sozinha existei Teus lençóis Abrace o travesseiro e peste o nó Da impressão irás sentir o meu calor Vá! Agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as tuas mãos ao me afagar Vivendo a paz desse amor Como pode, dois seres como nós viver assim? Estou louco por você, você por mim E agora tão distante e sem amor Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso E mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir E ao dormir, sozinha existei Em seus lençóis Abrace o travesseiro e peste o nó Da impressão Da impressão irás sentir o meu calor Vá! Agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as tuas mãos ao me afagar Vivendo a paz desse amor Vivendo a paz desse amor Segunda vez E agora te ouvi, nossa